Abraça-me, abraça-me Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Abraça-me, abraça-me Eu quero estar do seu lado Quando a igreja subir, Senhor guia os meus passos, caminha para o céu Eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel Senhor guia os meus passos, caminha para o céu Eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel Segura minha mão, me ajuda a seguir Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Segura minha mão, me ajuda a seguir Eu quero estar do seu lado Quando a igreja subir Abraça-me, abraça-me Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Abraça-me, abraça-me Eu quero estar do seu lado Quando a igreja subir Senhor guia os meus passos, caminha para o céu Eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel Senhor guia os meus passos, caminha para o céu Eu não sou perfeito, mas a ti sou fiel Segura minha mão, me ajuda a seguir Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Segura minha mão, me ajuda a seguir Eu quero estar do seu lado Quando a igreja subir Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Abraça-me, abraça-me Eu quero estar do seu lado Quando a igreja subir Abraça-me, abraça-me Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Abraça-me, abraça-me Eu quero estar do seu lado Quando a igreja subir Abraça-me, abraça-me Eu não sou perfeito, eu preciso de ti Abraça-me, abraça-me Abraça-me, abraça-me Obrigado.